Meu nome é Márcio André, Nepomuceno Garcia. Eu sou de Duque de Caxias, nasci de Duque de Caxias, bairro Doutor Laureano, lá no Morro da São Jorge. Eu vim de lá, lá começou a minha trajetória, começou toda a minha carreira. Com quantos anos? Eu tinha, quando eu comecei a cantar mesmo, eu comecei a cantar desde os 12, 12 e pouco. Lá nós tu morava não. É, mas só fui conseguir alguma coisa quando eu tinha 13 anos. Mas ali era Massinha e Cacau, só Massinha? Não, era só Massinha. Cacau começou primeiro do que eu ainda, com o rap do baile. E depois que eu fui começar a cantar mesmo, começar a cantar, nós saímos no mesmo LP. É, eu lembro. De Pau e a Furiosa. Eu lembro disso. Eu, ela e MC Julinho. Cara, e aí a coisa começou a acontecer. E aí, nada, depois de um ano que foi acontecer pra mim. Aconteceu primeiro pra Cacau. Foi. Aconteceu pro Julinho. Eu já tava quase desistindo, porque muita gente não queria tocar, porque o Solitário não tinha, que foi a minha primeira música, não tinha um refrão, ele não tinha um... Ele era só a melodia que subia, descia. Falando de amor, naquela época era muita dança da bundinha, da cabeça. Era mesmo, era mesmo. A gente tá falando de quê aí? Não sei se isso vai acontecer, então foi muito difícil. A gente tá falando de qual ano aí, mais ou menos? 90... Cara, isso aí foi 93. 93. Os caras não queriam... Cara, estamos falando de 30 anos mesmo. Uma resistência danada. E aí o Jaime DJ, lá na Costa Verde, começou a tocar a minha música, lá na Zona Oeste. Sim. A Costa Verde é uma rádio muito forte até hoje, pô, pega toda a região. Ali da Diangra... No programa da Furacão 2000. E assim, chamou a atenção do Romulo e da Verônica, falou, ó, tem um cara que tá estourado aqui, a música dele é o primeiro lugar na... Aqui, já até tá na programação da rádio, então as pessoas pedem. Pô, seria bom se dar uma ouvida aí, pô, levar o garoto no programa da CNT, lá que vocês fazem. Que era fortíssimo. Era muito forte, né? Programa da TV, parava o Rio de Janeiro no horário. Eu lembro. Horário de meio-dia, eu acho, aos sábados. Foi da CNT, depois foi pra Band, né? Isso, da CNT. Depois foi pra Band, e aí fui lá, a Verônica foi e ligou pro Maia, que era o cara que tava tentando ali, né, me ajudar, tentando fazer alguma coisa por mim. Maia era, tipo, teu produtor. Aquela, quando o artista começa, que faz tudo um pouco, né? O Maia era um cara que vendia LP. Ele era vendedor de LP. Na época era os CDzinhos, né? É, os CDzinhos, os LPzinhos. O Piratinha. Não, ele era normal, vendia, tinha o selo, Maia Funk, tinha o selo, um cara honesto, um cara justo. E aí alguém apresentou pra ele, ele fazia os DLPs da Mindpower. Ele fazia os DLPs da People's, ele fazia os DLPs dessas equipes. E aí alguém chamou atenção pra ele lá da Mindpower. É o Gentil, o Paulinho, eu falo, pô, cara, tem umas músicas aqui que ganharam os festivais aqui, né? Primeiro, segundo, terceiro lugar e tal. Eles estão no nosso LP, não gostaria de trabalhar com esses caras, não. Ele, pô, mas eu não sou empresário, nunca trabalhei nessa área de empresário, só vendo meus discos mesmo e tal. Pô, mas seria uma boa, eles são bons. E aí ele entrou nesse ramo pegando a Cacau Julinho e eu também, só que a Cacau Julinho já tava meio caminho andado. Cacau ia fazendo showzinhos? A música já tava batendo pra caramba, porque o Neném, na época, MC Neném tava estourado com o rap da Rocinha. A Rocinha diz que a briga tem que acabar. Foda. O Neném estourado. Na época foi considerado o rei do rap. Enfim, veio puxando a Cacau o Neném. Eles eram amigos. Aí a Cacau calçou na capa da revista Só Funk. Eu lembro, na época foi uma bafafá. Novinho pra caramba. O Julinho começou a tocar direto pra rádio e eu fiquei pra trás. Eu fiquei pra trás. E o Maia vinha tentando. A boa, a gente toca esse cara. Vamos lá ir numa festa. Vai ter a pessoa de MC lá. Se der pra tu cantar, tu canta. Se não der, aí nunca dava. Cheio de MC, pegava os microfones e queria largar e tal. E eu não conseguia me apresentar. E eu falei, pô, vou parar com essa parada que isso aí não tá... Tá dando em nada. Vou voltar a trabalhar. Então, fazia o quê? Fazia cinco escritas. Estampava blusas. Camisa, aham. Estampa. É. Trabalhava com estamparia e meu primo. Falei, vou voltar porque não tá dando não. E aí minha mãe falou, espera, deixa Deus trabalhar se for a vontade dele. E por aquilo que pareça, Deus abriu uma porta, escancarou, né? Tá maluco, mas assim, você é gigantesco. Porra, eu lembro dessa época eu era novinho e o funk começou a chegar. Pô, eu sempre fui... e eu sempre fui... E aí E aí E aí E aí E aí Tchau.